Venha o teu reino, faça a tua vontade Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Meus irmãos e amigos, nos avizinhamos dos 60 anos da Assembleia de Deus em Santana. É uma história de superação e de grandes vitórias. São 101 anos de Evangelho no Amapá, são 107 anos de Assembleia de Deus no Brasil. E Santana é parte de todo esse contexto histórico, que não é apenas a evangelização, mas todos os demais aspectos da vida da sociedade. E a Assembleia de Deus em Santana está feliz e mobilizada para nós celebrarmos este Jubileu de Diamantes. Na última semana de julho, você é o nosso convidado juntamente com a sua família para vir celebrar conosco 60 anos de Pentecostes em Santana. Amém.